Santa Catarina deu início a exportação de carne suína para o Japão. Segundo o embarque do produto acontece nesta terça-feira. No final de semana, uma empresa já havia despachado 20 toneladas de carne suína rumo ao mercado japonês. O carregamento da empresa Seara saiu do porto de navegantes no sábado. A carga deve chegar ao Japão no dia 26 de agosto. A segunda remessa é da empresa BRF e deveria ter saído do porto de Itajaí no domingo. Mas atrasos na escala do navio adiaram os planos para essa terça-feira. São 20 toneladas que vão levar 40 dias para chegar ao destino. A expectativa é de que o Japão passe a importar 100 mil toneladas do produto por ano. Essas foram as primeiras remessas depois da abertura do mercado japonês para a carne suína brasileira. Santa Catarina está no topo da lista dos estados brasileiros exportadores de carne suína. Só no ano passado foram mais de 180 mil toneladas do produto. Grande parte saiu do porto de Itajaí. Por aqui, mais de 50% da movimentação é de cargas com carnes congeladas. Volume que com a abertura do mercado japonês deve aumentar nos próximos meses. Eu imagino que o crescimento desse segmento no porto de Itajaí se dará da ordem de 30% a 40% só com esse movimento da carne suína para o Japão. Isso representa mais ou menos 2 mil contêineres por mês. Oito frigoríficos de Santa Catarina estão autorizados a exportar para o Japão. O país tem normas rígidas. Os suínos, por exemplo, têm que ser nascidos, criados e abatidos em território catarinense. Além disso, precisam ter uma nutrição de alto padrão e o registro de todos os medicamentos ministrados durante a vida do animal num boletim veterinário. Regras que, segundo esse professor de economia, podem trazer ainda mais oportunidades para o estado. Até porque o Japão só costuma ter comércio exclusivo com países e, dessa vez, abriu uma exceção e fechou acordo diretamente com Santa Catarina. O Japão todo sabe que é um país muito criterioso. Ele praticamente importa a carne suína. Dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, importando do Brasil, de Santa Catarina especificamente, abre para outros países do próprio continente asiático e importar o nosso produto. Já que a gente não está presente em todos os países da Ásia. Só em alguns. Então, é como se fosse uma vitrine, né? O produto catarinense do Japão é muito importante para toda a economia da área e do setor. A expectativa de crescimento para o setor é de 50%. E isso, ainda segundo o professor, reflete em toda a cadeia produtiva. Ou seja, muita gente pode lucrar com a abertura do mercado japonês. A gente sabe que o setor depende de inúmeras famílias, né? E essas famílias, com certeza, vão ter um incremento na sua produção. Isso significa mais renda. Tanto para eles, quanto para as indústrias, né? Que beneficiam a carne. E dali dispara toda uma outra cadeia. Na área de transporte, na área de escoamento de portuários, serviços e aí por diante. Só tomara, esperamos que não aumente o preço para nós, brasileiros.